Então, hoje foi meio bagunçado, porque eu tô super cansada, tomei até um Red Bull fazendo a propagandinha Antes de ir pra academia, mas essa sim, não me levantou, então eu vim pra academia, fiz braço e ombro E depois eu vim fazer meu Rio de 10 minutos, um minuto correndo, um minuto descansando Só que infelizmente, não dei conta e minhas pernas já estavam doendo Fiquei com os braços, mas os braços também já não estavam ajudando nada Mas eu fui até no meu máximo, suposto eu fazer um minuto rápido e um minuto devagar Mas continuando andando, só que hoje eu não dei conta nem de fazer um minuto completo correndo E nem continuar andando, hoje eu não tô suando tanto É, hoje eu tô fraca, tô fraca, trabalhei pra caramba Aí vim pra academia Quantas horas? Agora, agora são 11h31 da noite, tenho que acordar 7h da manhã E nem por isso deixei de vir na academia E fiz o meu ritinho, que eu não tava querendo fazer Tava assim, não, não vou fazer, não vou fazer 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 E o bom de gravar é que me motiva mais de fazer Eu cheguei a um ponto na minha dieta que não tem como eu baixar mais as calorias Então, eu tenho que continuar em déficit de calorias Continuar queimando gordura e consequentemente perder peso Eu quero chegar no 120, onde eu pesei tava com 123.6 24, não? Não 23? Yeah, eu... Você já foram... Rasgou em inglês Olha o que ela fez, ó Rasgou em inglês Você viu 124.2 ou 124.6 123.6, mano Primeira vez Nossa, eu fiz aí com a missão Então é isso, pessoal Amanhã tem mais Já fizemos na escada, já fizemos na esteira, já fizemos no elíptico E agora nós vamos amanhã, promete Fico no meu background sentado à toa não, velho E agora nós vamos amanhã, promete E agora nós vamos amanhã, promete Tchau, tchau. Bora, é o último. É o último. Come on. Termina, 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 termina. Bora, é o último. Bora, vamos, 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 vamos. Bora, é o último. Bora, 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 bora. Dramática. Vai. Garanto que vocês dois vão te fazer o que eu fiz agora. Tadinha. Dramática. Olha o drama. É tudo encenação. É encenação ou não é? Perca a minha perna se você não tá falando. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri